Hoje eu quero que vocês conheçam bem a churrascaria Roda Branca aqui em Passos, gente. Ela é aquela churrascaria para quem gosta de uma carne deliciosa, é isso mesmo. Eu mesmo pedi aqui para a minha equipe a carne de porco, a picanha e o contra-filé. E ainda vem, como sempre, o arroz, o feijão tropeiro, a batatinha e a salada. Então é completo. É um ambiente muito bom, tradicional na cidade e é a nossa recomendação. Vindo a Passos, faça suas refeições aqui na Roda Branca. Você vai ficar muito satisfeito como nós. Foi excelente esses dias que estivemos aqui na cidade, as refeições que fizemos aqui, tanto no almoço quanto no jantar. Vale a pena conferir. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma